Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bora e Fala do BB23 Mãe de cara de sapato, compartilha a foto do filho com Amanda, casal top Vilma repostou uma publicação feita por um fã clube enaltecendo a relação dos participantes Parece que temos uma fã número 1 do casal, né? Amanda e cara de sapato A mãe do lutador de MMA já deixou claro que torce para que o filho e a médica fiquem juntos dentro da casa Dessa vez, Dona Vilma repostou uma foto dos dois publicada por um fã clube e comentou Casal top Desde o início do BB23, a relação entre os dois causa uma comoção em parte do público Que torce para Amanda e cara de sapato formem um casal no jogo O chip foi batizado com dois nomes, Sapanda No entanto, até agora, nada de beijo O lutador aviaz disse que tem uma pessoa fora do jogo Mas a informação foi rebatida por sua própria mãe Já a médica contou que tem um cruzinho fora da casa E aí, pessoal, vocês torcem aí para a cara de sapato e Amanda virarem um casal no BB23? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rola, já se inscreva aqui no canal Já deixa seu like e até o próximo vídeo, pessoal Uhum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau